Então, qual é a jogada aqui, pessoal? Seja a função dada por R em R. O que significa esse R em R? É que está no campo dos reais. Exatamente. Está no campo dos reais. São os números reais que eu estou trabalhando. O domínio de F de X, está o duplicado aqui. Está errado. O domínio de F de X é... Meu Deus, como o Renato fala aí, né? Só Jesus na calça. Mas, antes de começar, né? Espera aí. Vamos trocar uma ideia. Vamos trocar uma ideia. Aqui o aluno tem que sempre buscar a restrição que tem na parada, no X. Exatamente. O que não pode acontecer no X, né? O que não pode acontecer no X. Primeira coisa é o denominador. Você olhar ali o denominador. Aqui embaixo tem que ser diferente de... Zero. Sempre. Embaixo não pode dar zero. Porque não tem divisão por zero. Exatamente. Então, o denominador tem que ser diferente de zero. Daí tu já acha o valorzinho. Restrições. Renato foi muito feliz nessa palavra. Você tem que buscar as restrições. Então, a primeira delas... X menos 3. X menos 3. Diferente de zero. Aqui um pontinho. X menos 3. Vamos ter acabado de resolver logo? Sim. Vamos andar aqui. Está diminuindo. Vai para lá. Somado. Diferente de 3. Então, essa foi a primeira situação aí, né? A primeira restrição que a gente resolveu. Agora, a próxima restrição é a raiz. Não é isso? O que não pode acontecer numa raiz quadrada, Renato? Não pode ser negativa. Pode ser zero. Porque a raiz quadrada de zero é zero. É zero. Ela não pode ser negativa. No campo dos reais, como ele falou aqui, cadê? Não é isso? Isso. Não existe raiz de número negativo. Isso daí é para outra história. Não está nem no teu assunto. Outra linha. Outra linha. Outro assunto que não está nem no teu. Chama esse divisório. Então, eu vou botar aqui a divisória. Vou botar aqui a divisória. Pode ser. Aí, o que está aqui dentro, né? Tem que ser maior ou igual a zero. Resumindo a história. O cara que está aqui dentro, numa raiz quadrada, o cara que está aqui dentro, ele tem que ser obrigatoriamente maior ou igual a zero. Por quê? Não pode ser negativo. Ficou claro isso daí? Show? Para vocês. Então, vamos lá. Daí, eu vou meter bronca aqui. Vai lá. Mete bronca aí. Menos 2x. Botar o pontinho. Fica igualzinho. Menos 2x mais 1. Maior ou igual a zero, né, Marcos? Exatamente. 1 está somando. Vai para lá o quê? Diminuindo. Então, fica menos 2x. Maior ou igual a menos 1. Aí, é o grande lance. Você tem que multiplicar todo mundo por menos 1. Só que numa desigualdade, né, Renato? O que vai acontecer? Vai trocar a desigualdade. Maior ou igual vai virar menor ou igual. É uma propriedade. Sempre troca. 2x menor ou igual a 1. x menor ou igual a 1. Então, pessoal, repetindo aquilo ali. Quando você multiplica por menos 1, não troca só o sinal. Você inverte também a desigualdade. Tá? Então, se aqui é maior ou igual, vai passar a ser o quê? Menor ou igual. Ah, então, quando é igual, multiplica por menos 1, fica diferente. Não. Quando é igual, fica igual. Só maior, menor que troca. Não vai fazer voodoo. Não vai inventar não. Passou isso na tua frente. E saiu errado aí também, né? Está dando a letra c. X pertencente aos reais, está o quê? X menor ou igual a 1. E X diferente de menos 3. É diferente de 3, né? Saiu errado aí o gabarito. Sim, sim. Saiu errado aí. Na hora que puxou, deve ter vindo alguma coisa errada. É mais 3. Aqui está errado. Deve ter desconfigurado, porque às vezes acontece isso. Pode ver que está toda desconfigurada. Exatamente. A gente não prestou atenção nisso aqui na hora. Aqui é diferente de 3, porque aqui é X menos 3. Quando for para o outro lado, é igual a 3, está legal? Beleza? Então, corrigi isso aí. Gabarito é a letra C de cara. Marca o V na vitória. Nessas discos, tudo desconfigurado. Desconfigurou ali na hora. Na hora de montar. Gabarito é a letra C de soldado.